Bebê Pin Bebê Pin Bebê Pin Dia das Mães Te amo, mãe De todo modo Também te amo Te amamos muito! Te apresento Minha melhor amiga É isso aí É a minha mãe Me faz feliz E me faz sorrir Obrigada Por ser minha mãe Quando estou brava Como meu irmão Você sempre Acalma a situação Quando estou mal Sem animação Você sempre Me dá um abração Abração Te amo, mãe De todo modo Te amo, mãe Eu te amo mais! Te apresento Minha heroína É isso aí É a minha mãe Me faz feliz Me deixa orgulhoso Obrigado Por ser minha mãe Quando estou triste Com algum dilema Você aparece rápido E resolve o problema Quando estou mal Sem animação Você sempre Me dá um abração Abração Te amo, mãe De todo modo Minha heroína Eu te amo Eu te amo, Brody Te apresento Minha professora É isso aí É a minha mãe Me faz feliz E me ajuda A crescer Obrigado Por ser minha mãe Quando me atrapalho E cometo um erro Você me diz Vamos tentar assim Quando estou mal Sem animação Você sempre me dá Um abração Te amo, mãe De todo modo Te amo, mãe Eu te amo, mãe Te amo, mãe De todo modo Te amo, mãe Te amamos muito Não importa o que Não importa quando Não importa onde Eu sempre amarei vocês Aperte o botão e inscreva-se Tchau